Eu tava de bobeira aqui na minha casa por volta das 4 da manhã, terminando aquele vídeo que saiu lá no canal principal pra vocês. E é aquele papo, né? Eu sempre dou aquelas apiadas nas redes sociais, dou uma passada ali no X, passo no Instagram, pra sempre conferir se os vazadores do FC Mobile pós-atualização trouxeram alguma novidade, né? E como vocês sabem, galera, na semana que vem nós teremos um novo evento chegando aqui no game. Após a finalização tanto do evento da Euro quanto do evento da Copa América, que é o evento Hall das Lendas. No caso, a nossa expectativa pra aquele evento é que ele trouxesse ali cartas de icons, cartas de heróis e que elas pelo menos tivessem geral 100. Foi quando o nosso glorioso Arteme, um dos principais vazadores de informações aí de dentro do jogo, entrou na rede social X ou Twitter e trouxe a seguinte informação. Então, assim, a gente já sabe que na semana que vem, não só cartas de geral 100 vão estar chegando dentro do jogo, né? Mas também cartas de geral 101. E além disso, galera, ó, nós vamos ter uma nova troca dentro desse evento, que vai girar entre ger 94 e 101, com jogadores sem valor de venda. Assim, galera, quando você me dá um espaçamento de geral muito grande entre cartas, é evidente que a gente sabe que nem toda hora vai ficar saindo carta top. O que resta saber é quantas cartas vão vir nesse pack, né? Mas assim, galera, isso aí é uma programação pra próxima quarta-feira, né? Não necessariamente tem a ver com a seleção da Euro. Pois bem, galera, tudo mudou. E mudou, não sei se pra ruim ou pra melhor. Mas vamos trocar uma ideia sobre essa situação. Deixa o likezão aí, se inscreve no canal, comenta aí nos comentários se você já tava sabendo disso. E bora pra cima. E na atualização de ontem, rapaziada, nós tínhamos a informação que todo mundo iria ganhar uma carta de GR99. O que tava deixando todo mundo da comunidade com uma satisfação enorme. Até porque, se a EA havia estipulado num primeiro momento que ela iria ali oferecer uma carta 9899 dentro do evento da Euro, assim, seria ali grande chance de muita gente pegar a carta 98 e outras pessoas pegarem 99. O que eu acho que às vezes pode ser sacanagem, né? Até porque é sorte, né? E é aquele papo que eu sempre comento com vocês. Sorte não é algo que eu acho que é tão interessante. Só que o porém, galera, é que a notícia mudou. E assim, galera, eu acho que a EA mesmo não tinha noção de como seguir ou do que fazer. Exatamente como eu disse na live de ontem. Que nem nesse calendário aqui que eu vou colocar na tela agora pra vocês, galera. A EA sabe o que vai acontecer depois do aniversário. Eu creio que ela vai agir de acordo com o ânimo da comunidade. Pois bem, galera, sim, vamos ter cartas já geral 101 nos TOTT hoje à noite na Euro. Lembra que foi falado que as cartas iriam passar do geral 100? Pois bem, galera, elas já estão chegando no dia de hoje. E assim, tropa, eu admito pra vocês que eu não sei o que pensar. Se eu comemoro ou se eu fico triste, né? E isso abre margem pra muitas situações, né? Lembra que eu comentei com vocês que essa questão do não reset, ela poderia ali derrubar o mercado de alguma forma? Pois bem, eu acho que isso aí é algo que realmente pode acontecer. Mas assim, galera, vamos ver como é que vai ser isso na hora que forem lançadas essas cartas. Porque temos outras informações e desdobramentos desse evento da seleção do 11 da Euro, né? Primeira coisa que tem aqui, galera, ó, são os pacotes que vão vir dentro desse evento e dentro da loja, né? No caso ali você tem um pacote que tem ali uma probabilidade de chances de vir cartas de OTT, que no caso ali seria de vir 10 mil coins 100%, de vir uma carta 99 mais 100% e de essa carta 99 mais ser ali uma carta 100 ou 101, de 33 e também de 16%. Sendo que a maior chance é de vir uma carta geral 99. Que eu creio que seja esse pack aqui, tá? Que eu mostrei pra vocês no vídeo de ontem lá do canal principal. Que é o vídeo que você gasta provavelmente mil FC points pra ir em busca de uma carta que seja ali da seleção da Euro. E poucas horas depois, galera, de o Artemi ter trazido a informação ali de como funcionaria mais ou menos os gerais das cartas, ele meio que destrinchou como vai ser o capítulo do 11 da Euro, ó. Como vocês estão vendo aqui, de acordo com essa mensagem dele, ó, ele confirmou que os jogadores da Euro terão entre ger 99 a 101. No caso, o capítulo 6, que é aquele que tá bloqueado, ele vai ter ali partidas PVE, cada partida tem uma biografia de um jogador teu ATT. Então, vai ser provavelmente um capítulo dedicado apenas ao 11, né? Como o que cada jogador ou um desses jogadores fez na Euro. Então, vai ter uma mini historinha pra você jogar uma partida PVE. Será que vai ter pontos, alguma coisa do tipo? Vamos ver. Mas, enfim, ó, colecione todos os jogadores teu ATT e obtenha um logotipo especial. Que eu já vejo que isso vai estar o olho da cara, né? E ele comentou aqui a coisa que eu não queria. Não vi nenhuma troca por teu ATT. Então, assim, tropa, aquela situação que eu comentei com vocês ontem, em live, em vídeo, entre outros, sobre questão de troca, ela vem totalmente por terra. Até porque, foi como eu disse pra vocês, Se a EA talvez subisse o geral ali das cartas TOTT só pra geral 99, eu acho que a troca já ia mudar. Não seria se tivesse uma troca da maneira que foi no evento TOTS. E o grande porém, partindo do ponto que a EA colocasse ali gerais mais altos do que 99, realmente, se ela fosse colocar uma troca, tropa, seria algo absurdo, né? Provavelmente pedindo várias cartas 99 pra farmar geral 100, ou então pedindo cartas 98 ou coisa do tipo. Lembra que eu comentei com vocês o porquê eu não utilizava cartas ali iguais? Tipo um Zidane 99 mais um Zidane 99 pra upar uma carta ou então subir uma carta de classificação que eu guardava essas cartas? É exatamente por causa desse tipo de situação. Porque se vem alguma troca de uma carta geral 100 pedindo coisas absurdas, eu já tenho a forragem provavelmente ali pra tentar alguma coisa, né? Caso fosse útil ou então coubesse nessa tal troca. Mas enfim, galera, vamos ver como é que vai ser isso. Mas num primeiro momento, ó, não tem assunto de trocas da Euro. E num primeiro momento também, ó, o nosso glorioso Artem compartilhou o 11 da Euro, o oficial da UEFA, né? Que eu acredito, galera, como eu comentei com vocês, que não vai fugir disso aqui. Até porque se a EA tá com os direitos do evento e ela tem um contrato assinado com a UEFA, provavelmente ela tem que reproduzir 100% do conteúdo da vida real dentro do jogo. Mas apesar de a notícia da não troca ser uma notícia ruim, pois bem, temos uma notícia que parece que ela é boa, né? Entre aspas, rapaziada. De acordo com o Artem, desde o início do evento, estavam programadas para o evento da Euro trocas apenas de icons, né? Que no caso ali são aqueles jogadores, heróis e icons que foram lançados durante todo o evento e a gente teve acesso a eles durante as semanas. Ele frisa aqui que apesar de não ter visto nada sobre troca TOTT, pode ser que essa tal troca envolvendo cartas ali de icons, ela venha nessa semana. Meio que para finalizar essa situação aí referente ao evento. E para a gente fechar esse vídeo, galera, a nossa dúvida também foi sanada pelo Artem, né? Tem muita gente querendo saber se o nosso glorioso Lamine Amal, que para mim foi o melhor jogador da Euro, ele vai ganhar uma carta ali dentro desse evento. Até porque nós sabemos que existem questões contratuais, ele ser um jogador menor, entre outros, né? Que podem ali o tirar dessa situação. E no caso, o Artem me informou aqui que sim, teremos uma carta do Lamine Amal vindo dentro desse evento da Euro. Mas enfim, galera, foi um videozão que eu tive que fazer aqui nas pressas, né? Até porque eu tinha um outro conteúdo programado aqui para vocês, mas é aquela coisa, né? A gente sempre está acompanhando tudo certinho aqui para sempre estar no momento certo da notícia. E lembrando, tropa, 10 horas da noite a gente vai estar ao vivo ali acompanhando a chegada dessas cartas. Acredito que por volta das 16 horas a EA vai estar vazando algum predictor, alguma imagem conceitual do que vai vir. E é nóis. Muito obrigado a todos, beijo no coração de todos. E se tiver essa imagem, eu vou deixar na descrição para vocês aí, tá? E se tiver na capa do vídeo, não me levem a mal. Peço perdão para vocês. Que é uma maneira, talvez, de chamar a atenção para vocês de tudo o que vai acontecer. Belezinha? Beijo no coração de todos, fiquem com Deus e até logo mais. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti